Muito obrigado, Sr. Presidente. Seus deputados, começo por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho. Bem-vindo de volta. Há pouco gostava de dizer, a propósito do contexto de resgate e estruturação por parte da TAP, em relação à TAP, que a IATA previa um cenário bastante pessimista, ou mais conservador, quanto à recuperação da atividade operacional da aviação civil, pós-crise pandémica, ou por outra, que os cenários conservadores de recuperação que vieram a ser desmentidos pela realidade, resultavam da análise da IATA. Eu queria pedir-lhe que dissesse a esta Comissão o que é a IATA, só para a gente se lembrar. A responder. Sr. Presidente, Sr. Deputado, deixo-me cumprimentá-lo também. Sr. Deputado, é uma das caras de que eu me recordo do tempo em que era deputado nesta casa e deve ter perdido os primeiros segundos da minha intervenção inicial, porque em que eu fiz essa referência, portanto, não está cá, é sempre um gosto voltar a revê-lo. A IATA é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, uma das associações do setor mais reputadas, e que, penso eu, serviu de barómetro a todas as companhias, pelo menos que eu tenha conhecimento, para se tentarem orientar dentro da desorientação, que foram aqueles meses Covid, em que nós não sabíamos rigorosamente nada sobre o que ia acontecer. E, Sr. Deputado, já é difícil. Os economistas dizem que, e eu sou economista, e também me engano muitas vezes, dizem que prever o passado já é difícil, quanto mais prever o futuro. Portanto, repare, nós estávamos numa situação de incerteza, de imprecisão extrema, e, portanto, tomar decisões numa situação dessas é ainda mais difícil do que já é numa instituição que é extraordinária como é a TAP, mas que também é muito complexa. Eu estou a falar da TAP, porque é da TAP que estamos a falar, certo? Portanto, a IATA é isto e era um dos pêndulos porque nós nos balizávamos quando tínhamos que construir os nossos cenários, as nossas projeções. E para perguntar? Muito obrigado. Portanto, a IATA era um pêndulo, mas era o pêndulo do relógio de que vocês também eram peça. Portanto, estamos a falar da principal associação que congrega as companhias aéreas em termos internacionais na pessoa das suas administrações. Ora, onde estou a querer chegar? É que esse barómetro, esse pêndulo, trabalhou em causa própria e porquê? Porque traçou um cenário pessimista. A justificar um massacre em termos sociais no setor da aviação era uma evidência que a recuperação estava a ser mais rápida do que lá estava escrito e depois a realidade veio a desmenti-la, mas pelo meio foram milhares e milhares de postos de trabalho. E, portanto, em nome dessa suposta recuperação mais lenta, a situação que se verificou foi desmentida pela vida. Ora, o PCA que o substituiu, o doutor Manuel Beja, afirmou na TAP que os cortes foram feitos até ao osso. A ex-presidente do Conselho Executivo, da Comissão Executiva, reconheceu que havia e há uma carência de pessoal em todas as áreas. O impacto das medidas que foram tomadas não podia ser outro, quer na destruição de postos de trabalho, quer nos cortes salariais. Estou a falar do impacto operacional para a companhia. E a pergunta é se não houve alertas e se havia, a pergunta é muito concreta, se havia a consciência concreta das consequências que estavam a ser determinadas pelas decisões a serem tomadas. A TAP assumiu à partida como uma inevitabilidade necessária aqueles cortes na massa salarial, portanto, ou se corta salários e as pessoas vão saindo como tem vindo a acontecer, ou há despedimentos coletivos e, na mesma, as tais rescisões por mútuo acordo, sendo que isso é um belo eufemismo. Nunca houve qualquer outra consideração por parte da TAP nesse aspecto? Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós estamos aqui numa situação, eu percebo tudo o que me está a dizer, mas queria deixar claro isso, mas não concordo, e não concordo por um motivo simples. É como se estivéssemos aqui a preencher o Totobola à segunda-feira, depois dos jogos terem sido ao sábado e ao domingo. Bom, eu também tenho 13 no Totobola, se eu preciso preencher à segunda-feira, não ganha é prémio nenhum. Mas, Sr. Deputado, nós na altura, nós vivemos os tempos mais arriscados do que há memória na aviação civil. Não tem comparação com o 11 de setembro de 2001, por exemplo, não tem rigorosamente nada a ver, quer pela durabilidade no tempo, pela duração no tempo, pelo impacto que provocou em todo o mundo, uma coisa impressionante. E, Sr. Deputado, deixa-me dizer-lhe, acha que nós ficámos satisfeitos por cortar salários e por reduzir o número de efetivos na TAP? Acha que algum gestor fica satisfeito por fazer isso? Olha, eu não fiquei, foram tempos dificílimos, foram tempos em que nós, sendo eu, como se sabe, eu era não executivo, mas durante aquele tempo, eu e os meus colegas acabámos por atuar quase como executivos durante aquele ano e meio que levou desde o início do Covid até ao término das minhas funções. E, portanto, o nosso objetivo, eu torno a dizer, porque isto deve ficar claro, o nosso ponto de partida sem corte salarial e dados os estudos, dados os cenários que estávamos a construir e tudo o que estava à volta deles, a incerteza era de tal forma e o cenário era de tal forma horrendo, nós só íamos chegar a níveis de atividade de 2019 em 2025. Eram as projeções que tínhamos e que eram iguais às da IATA. Agora sabemos que em 2022 já se recuperou, bom, se recuperou, três anos. Oh, Sr. Deputado, são ótimas notícias e ainda bem que a TAP está a contratar. Isso é ótimo. É ótimo para a TAP, é ótimo para as pessoas que estão a ser contratadas, é ótimo para o turismo, é ótimo para a nossa economia. Eu, ouça, agora imagina o contrário. Nós tínhamos feito... Desculpe interromper, a pergunta é se isso é uma surpresa para si, que está a contratar. Dadas as circunstâncias, não, não é. Não, não é uma surpresa. Sr. Deputado, é isso... As circunstâncias eram inesperadas. Não, Sr. Deputado. Faz o lado de continuar, faz o lado de continuar. Peço desculpa, Sr. Presidente. Oh, Sr. Deputado, sim, não. As premissas com que nós elaborámos o plano de reestruturação não eram essas. Devo dizer-lhe, felizmente, as premissas não se verificaram e não se verificaram no bom sentido. Não foi no mau. Podia ter sido ainda pior. Bom, isso seria uma coisa... Uma desgraça autêntica. Portanto, ainda bem que a TAP está a contratar. Eu espero que a TAP continue a contratar. Espero que tenha condições para que a sua operação possa crescer, para o que também tem que ter outras condições e outras infraestruturas, não é? Mas essas notícias que o Sr. Deputado me está a dar, eu acho que qualquer português fica satisfeito com elas. Não sou só eu. Deputado Bruno Dias, para prosseguir, por favor. A Boston Consulting esteve sempre muito ocupada nas suas consultorias à TAP, introduziu o projeto RISE durante a gestão privada, introduziu o famoso algoritmo que fica para a história do terrorismo social, introduzido na TAP para o despedimento coletivo, o famoso algoritmo do despedimento. A pergunta é qual foi a avaliação e o debate em torno do outsourcing, digamos assim, a estas consultoras. E também uma outra questão que tem a ver com o outsourcing, que é com o departamento jurídico. É que pelos vistos havia muita dificuldade em perceber-se, durante a gestão pública e durante o estatuto da TAP como empresa de setor empresarial do Estado, que prevalecia o estatuto do gestor público, que prevalecia o estatuto da empresa pública. E a pergunta é em que medida é que esse recurso a consultoras privadas, como a Boston e depois todos os escritórios de advocacia, foram considerados uma vantagem para a companhia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu, em todo o setor da aviação, todas as companhias, para os que eu conheço, tiveram os seus consultores a trabalhar, têm geralmente consultores a trabalhar de forma permanente e ainda mais quando se verifica situações de emergência como a que o Covid trouxe. E, portanto, isto acontece em todo o mundo e a TAP não é exceção. Agora, Sr. Deputado, eu tinha a sensação, não me leva a mal, que me iria falar no famoso algoritmo. Oh, Sr. Deputado, não houve algoritmo nenhum. Não houve algoritmo nenhum. O algoritmo, Sr. Deputado, dá a ideia que é uma coisa que se pôs a correr de forma automática no computador, que visou que as pessoas saíssem sem qualquer critério, sem qualquer intervenção humana. Não é verdade. Nós tivemos um conjunto de critérios que definimos para reduzir o número de efetivos, um número o mais baixo possível, que teria que sair, e definimos cinco critérios. Critérios, experiência, a produtividade medida pelo absentismo, limitações, limitações físicas, tempo de trabalho, etc., habilitações e o custo também, o salário. Podíamos ter ido, saiam os trabalhadores mais antigos ou saiam os trabalhadores mais novos. Não nos pareceu que fosse melhor esse tipo de abordagem e, portanto, definimos critérios que tentámos que fossem o mais objetivos possível. Mas esses critérios foram todos ponderados por nós, Sr. Deputado. Olhe, por exemplo, pessoas da mesma família, e tive a garantia disso quando estive agora a preparar esta audição, e sabia quando estive na TAP, nunca foram ambas embora. Não foram. Por exemplo, tivemos, no fim do processo, chegou-nos ao conhecimento que havia casos, os chamados casos sociais. Porque havia pessoas que tinham passado por dramas pessoais, se fosse por doença, por morte de família, doença mais ou menos prolongada, morte de familiares, etc., e que ficaram muito afetadas por isso, e essas pessoas que estavam na lista inicialmente foram retiradas da lista. Isso posso garantir porque eu estive presente em alguns desses comitês sociais em que se tomaram decisões. E foram retiradas e não foram substituídas por ninguém. Portanto, não houve nenhum algoritmo automático. Tivemos, nas circunstâncias tenebrosas em que tivemos que trabalhar, tentámos ter a mão humana o mais presente possível, e ter em atenção o maior número de casos sociais que conseguimos. Senhor Deputado, tivemos com certeza falhas. Só posso pedir desculpa por isso. Nós somos humanos, como toda a gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Frasquilha, há bocadinho, a propósito da questão dos cenários conservadores ou pessimistas da IATA e da realidade que veio a desmentir esses cenários quanto à recuperação da atividade na aviação civil, o senhor disse-me que era fácil acertar no 13 de Totobola à segunda-feira. Ora, acontece que eu tenho aqui o talão da tabacaria de sexta-feira de manhã, porque estamos agora a comentar a recuperação da aviação em 2022 e eu tenho aqui o projeto de resolução 837 do PCP que foi entregue em janeiro de 2021. E nesse documento que nós entregámos em janeiro de 2021, nós não apontávamos para o ar, nós escrevemos que a recuperação plena dos números de 2019 pré-pandemia no transporte de passageiros pode acontecer a partir de 2022. E havia um conjunto de elementos que estavam já disponíveis no setor, desde logo o facto das previsões da IATA até essas terem vindo a ser atualizadas, como foram, em 2021, logo ao início do ano, e que vinham demonstrar as previsões da IATA. Estávamos em janeiro de 2021. tínhamos novas indicações que davam conta de que era mais do que expectável uma recuperação em cenários mais favoráveis do que aqueles que foram assumidos. E é neste contexto que as negociações políticas entre o Governo Português e a Comissão Europeia se envolvem. Ora bem, de qualquer das formas, mesmo assumindo os pressupostos em termos de frota e em termos de rede da companhia, há uma coisa que estamos todos de acordo nesta sala. No que diz respeito à aviação civil e à frota, pelo menos aquela que é da TAP. Os aviões não voam sem tripulantes. A manutenção não se faz sem TMAs e outros trabalhadores. Ora, se os senhores assumiam um plano de operação com aquela frota e com aquela rede, era de esperar que com a diminuição do número de trabalhadores que estava a ser perspectivada a operação fosse possível, fosse viável. Eu tinha... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu quero dizer que tenho bastante mais tempo para... bastante mais perguntas para fazer. Não estava mesmo nada à espera que tivéssemos nesta reunião uma grelha tão pequena de intervenções e podíamos ter começado mais cedo, se fosse possível. Mas ainda tenho uma terceira ronda para voltar às perguntas. Fico por aqui para cumprir o regulamento da Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Mortágua, faz favor. Sr. Presidente, já agora, ao menos que pudesse responder às minhas perguntas. Peço desculpa, peço desculpa. O Sr. Deputado tem toda a razão. Dando-me a palavra, Sr. Presidente, não importa dar um minuto ao Sr. Deputado Bruno Dias porque eu só tenho uma pergunta para fazer. Isso é possível, quer dizer? Ainda temos uma terceira ronda, penso eu que valerá a pena trabalhar. Sr. Tom Miguel Fresquilho, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, obrigadíssimo. Sr. Deputado, eu fui recuperar um documento de março de 2021 que eu tenho aqui. Não, espera lá, março de 2021. E a ATA reviu recentemente em baixa as suas projeções de procura para 2021. E depois diz assim, a primeira metade, a primeira metade do ano de 2021 será mais fraca do que se previa em dezembro de 2020. E há um risco elevado de que, para o segundo semestre de 2021, devido às novas variantes do vírus, o Covid. Sr. Deputado, isto é o que a ATA dizia, foi com base nestes elementos que nós tivemos que tomar as decisões horríveis que tivemos que tomar, mas que, olha, apesar de tudo, permitiram salvar muitos postos de trabalho, permitiram que o plano fosse aprovado em Bruxelas e que a TAP esteja hoje com perspectivas que são melhores, repito, felizmente, do que aquelas que tínhamos em 2020 e 2021. Ó Sr. Deputado, eu torno a dizer, o Sr. Deputado pode dizer, ah, eu no seu lugar teria feito diferente. Pois, lá está, mas estamos em 2023. Ninguém faz, o Sr. Deputado acha que eu tinha algum gosto, eu e os meus colegas, em estarmos a tomar medidas deste género? Não tínhamos gosto nenhum, Sr. Deputado, garanto-lhe, tentámos dar o nosso melhor. Hoje, na altura, preferi, tomámos a opção de ter um plano conservador, um plano credível, que fosse considerado credível pela Comissão Europeia para poder ser aprovado. Esse era o nosso grande objetivo. Sem plano aprovado, a TAP tinha acabado em junho ou julho de 2020. A TAP e todos os milhares de trabalhadores que têm lugar na TAP teriam ficado no desemprego, seria uma tragédia para a nossa economia em termos de postos de trabalho, destes postos de trabalho diretos, dos postos de trabalho indiretos, todos os fornecedores que trabalham com a TAP e um impacto muitíssimo negativo para a economia como um todo. Sr. Deputado, podem não acreditar naquilo que eu lhe estou a dizer, mas isto foi o que norteou as decisões dificílimas que nós tivemos que tomar durante o período das conversações com Bruxelas, que não fomos nós que realizámos, mas nós suportámos muito o Governo para essas negociações que foram tidas em conta. Sr. Deputado, Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falta só responder à segunda pergunta, nomeadamente, se foi assumido na TAP um plano de operação com aquela frota e aquela rede, como é que consideraram viável essa operação tendo em conta aquela escassez de trabalhadores? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor Miguel Frescuito, se puder responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, deixe-me só dar-lhe aqui nota do que se previa. Em Fevereiro de 2021, o nível de atividade medida pelos Available Seat Kilometer, que o Sr. Deputado sabe bem o que significa, estava 93% abaixo dos valores de Fevereiro de 2020, que ainda é anterior à pandemia. E em Março estava 92% abaixo a atividade da TAP dos níveis de Março de 2019. 92%. Portanto, isto penso que quer dizer tudo. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que, como sabe, nós tínhamos projetado sem cortes salariais, sem outras medidas, uma saída de trabalhadores à volta de 3 mil. Ela acabou por ficar bastante abaixo desse valor, felizmente. E isso, posso lhe dizer, que também se veio a refletir na redução que teve que ser feita da frota, que nunca baixou dos 90 e poucos aviões. Eu agora não tenho preciso o número que é, mas na primeira versão do plano de reestruturação, o número de aeronaves da frota estava, 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 chegámos a fazer cenários com a frota abaixo de 90 aeronaves. De todo o modo, durante o período em que eu estive na TAP, nunca faltaram nem aviões, nem faltaram pessoas. Nunca faltaram nem aeronaves, nem, 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 nem pessoas. E vim-me embora antes? Não, vim-me embora no fim do mandato. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Fasquillo, o Sr. disse há pouco que enquanto esteve na TAP, nunca houve falta de aviões nem falta de pessoas. O Sr. saiu no ano de... 2021, nos tempos de pandemia, atenção. Ok? Era isso mesmo, era aí que eu queria chegar, ou seja, o Sr. saiu durante a crise pandémica e o seu impacto maior antes da retoma se iniciar e por isso a questão que eu coloquei foi se não havia a consciência de que as pessoas que estavam a ser mandadas embora iam fazer falta. Porque nós dizíamos que iam fazer falta e a pergunta é se eram só as organizações de trabalhadores e o PCP que diziam que aquelas pessoas iam fazer falta, se foi uma situação completamente inesperada e se não havia uma alma na estrutura da companhia que dissesse estas pessoas que a gente está a mandar embora, isto vai ser mau para a própria operação e depois vamos ter gestores a assumir que há falta de pessoal em todas as áreas como aqui a gente já ouviu. Ora, entretanto, aquilo que nos disse sobre as opções dos A350 terem sido abandonadas e ter optado pelos A330 Nels não eram mais eficientes do que os A350 os A330 Nels eram mais eficientes que os A330 Antigos é disso que a gente está a falar os A350 eram para outro tipo de expansão agora foi explicado para si segundo disse através do próprio Fernando Pinto que isso não era tão vantajoso assim mas não foi o engenheiro Fernando Pinto quem encomendou os A350 e a expansão para a Ásia não era uma estratégia do engenheiro Fernando Pinto o tal que depois foi contratado por contratos milionários para continuar a ser digamos um consultor de estratégia fundamental para a TAP na verdade então que tipo de orientação estratégia era essa relativamente ao futuro da companhia e às suas opções verdade seja dita não são os países do leste da Europa que fazem o hub do Oriente para a América Latina não são esses não há praticamente esse tipo de operação quem a faz são as luftanças desta vida pronto é aí que a gente também está a criscar para terminar uma questão que tem a ver com o handling e a questão do handling que para mim e não só para mim é uma aberração que se diga que é uma área não core não estou a ver nenhuma companhia aérea perder completamente o controle estratégico do handling das suas bases e a pergunta é qual foi a avaliação que se fez na TAP relativamente a um plano digamos que impõe a alienação do controle sobre o handling que é de facto uma componente estratégica e fundamental da operação desde logo na sua base no seu hub nos aeroportos nacionais muito obrigado vou tentar aqui responder a estas todas estas questões muito interessantes e que nos levariam aqui muito tempo senhor deputado Felipe Mel eu tive um almoço bastante cordial produtivo com o doutor Manuel Beja demorou algumas algumas horas duas horas duas horas e pouco passamos em revista os temas que foi necessário passar e pronto é isto pronto agora que importância tem para a TAP a diáspora a diáspora tem é muito importante para a TAP mas a TAP também tem que ser sustentável senhor deputado e pegou no exemplo por acaso é um exemplo muito interessante o chairman também tem a incumbência de vez em quando de fazer perguntas incómodas para a instituição e eu fazia muitas e uma dos destinos que que eu achava que eu achava mas não tinha elementos obviamente as equipas é que os tinham que seria poderia ser interessante para a TAP varia exatamente a África do Sul e para mim na África do Sul eu tinha um destinamento era Joanesburgo bom pedia as equipas falei com o CEO pedia as equipas para que se fizesse essa análise e das equipas não sei se o senhor deputado se lembra provavelmente não se lembrará porque não seguia estas matérias de perto na altura mas o que as equipas me disseram é que a África do Sul estava no plano da TAP sim mas não era Joanesburgo era a cidade do cabo era Cape Town porque as análises que eram feitas mostravam que Cape Town era uma nota era uma rota muito mais apetecível e era rentável e Joanesburgo não era eu também fiquei surpreendido devo confessar pronto é assim mas estamos sempre estamos sempre a aprender e os indicadores aqui também têm um papel muitíssimo relevante eu depois também vou pegar o que o senhor deputado o Carneiro me perguntou sobre a questão do Porto mas já lá vou porquê que nós mantivemos a Joint Venture com a Azul olha porque era uma operação de soma positiva para ambas as companhias ou seja qual era a filosofia da da JV era era a TAP fazer a distribuição na Europa dos passageiros que vinham através da Azul para Lisboa ou para o Porto mais Lisboa e a Azul fazer a distribuição dos passageiros que vinham e iam para o Brasil através da TAP o senhor deputado tanto quanto sei e foi as informações que me foram transmitidas na TAP a operação de Campinas não era rentável o voo de Campinas não era rentável e foi por isso que foi abandonado e tive a oportunidade de uma vez viajar para o Brasil para Campinas e foi na Azul e praticamente só a Azul é que usa Campinas não há outras companhias brasileiras eu vi chegar tive lá duas ou três horas e vi chegar um voo da TAM mais ninguém eram só voos da Azul 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 é o grande da Azul é de facto Campinas LATAM certo o avião ainda tinha eu recordo-me do avião ainda tinha escrito TAM por isso é que por isso é que eu disse TAM mas tem toda a razão é LATAM e peço desculpa por entrar em diálogo senhor presidente mas era irresistível esta e portanto aqui falta quanto à quanto àquilo que a TAP eu acho que a JV foi uma operação de soma positiva foi e é porque assim a TAP pode transportar mais passageiros para o Brasil e eles podem seguir o seu destino para outros voos para outros destinos apesar de a TAP servir 11 destinos no Brasil mas há muitos que a TAP a TAP não chega como pode como pode imaginar várias dezenas que a TAP não chega e que a Azul e que a Azul e que a Azul chega muito obrigado precisamente para poder transportar precisamente para poder transportar os passageiros que eram levados pela TAP e pronto e para a Europa era a TAP que fazia a distribuição dos passageiros que chegavam oriundos do Brasil pela Azul portanto aquilo as análises que nos eram feitas pelas equipas da TAP especialistas na matéria é que a Joint Venture com a Azul era claramente uma operação de soma positiva não só para a TAP mas também para a Azul por isso é que as companhias ambas as companhias as prosseguiram e eu acho que tentei abordar os assuntos que me tinha questionado muito obrigado Sr. Deputado Bruno Dias Sr. Deputado vamos lá ver eu já falei muito nesta parte desta vertente horrível do plano de distribuição agora estava com a distribuição na cabeça do plano de reestruturação que tivemos que lançar a mão dela mas deixe-me dizer já referi quem nos dera a nós que não tivéssemos feito nada mas a verdade é que o plano de reestruturação implicava que a partir de 2023 se voltasse a contratar agora nós tínhamos que chegar até 2023 e tínhamos que ter o plano aprovado pela Comissão Europeia e se não fosse assim o plano não tinha sido aprovado pela Comissão Europeia garanto-lhe e portanto felizmente porque a realidade foi mais positiva do que se antecipava ou não foi tão negativa vamos pôr assim porque os anos foram de facto horríveis e sobretudo a partir de 2022 notou-se uma melhoria extraordinária a TAP voltou a contratar mais cedo eu acho que isso são boas notícias como já há pouco referi são boas notícias para a TAP são boas notícias para os trabalhadores são boas notícias para o nosso turismo para o nosso país pronto e portanto é isso que se me oferece dizer sobre sobre as perguntas que me colocou novamente sobre esta sobre esta sobre esta matéria quanto a estratégia que era diferente bom de facto é verdade houve uma mudança de estratégia com a entrada de David Newman na TAP e por isso é que houve a operação de troca de aeronaves a estratégia tinha sido delineada anteriormente era uma quando David Newman chegou era outra senhor deputado eu eu creio que fazia sentido a estratégia delineada por David Newman como já expliquei devido à posição estratégica que Portugal tem que o hub de Lisboa tem na ponta ocidental da Europa também disse a minha opinião e a minha convicção é que a Ásia não deve ser descurada mas não pode nunca ter para uma companhia como a TAP a importância que tem a América do Norte a América do Sul e a TAP e a TAP e a África e deixe-me dizer-lhe que sabe é interessante e não é por acaso que a rota Pequim-Lisboa estava a ser ponderada pela TAP a partir de 2022 é que sabe qual é a forma a melhor forma vamos pôr assim não quero pôr nem eficiente nem mais rápido a melhor forma mas mais rápida é de chegar de Pequim a São Paulo é parando em Lisboa portanto fazia todo fazia todo fazia todo fazia todo o sentido mas para isso estávamos a estudar para ver como é que era possível chegar lá porque tudo isto só faz sentido se for obviamente economicamente rentável pronto quanto ao ao handling senhor deputado no handling nós tivemos as dificuldades que tivemos com a Ground Force penso que a história é conhecida eu posso contá-la novamente mas eu vim a uma comissão parlamentar de propósito vim remotamente para falar sobre a Ground Force na altura penso que o senhor deputado estava presente lembrar-se já foi em fevereiro de 2021 creio eu fevereiro ou março e portanto nós consideramos o handling absolutamente fundamental para a TAP TAP sem handling não pode não pode não pode operar toda a situação da Ground Force se agravou nós tentámos pelos meios que tínhamos a páginas tantas tentar acudir à Ground Force da maneira possível mas depois houve um volto fácil me revir a volta sobre o qual não vale a pena falar que levou a que nós tivéssemos pedido a insolvência da empresa senhor deputado referiu-me eu tomei aqui notas e agora não percebo a minha letra e portanto mas falou-me da negociação com outros com outras vertentes e dos e dos e eu estava à procura do slide onde tenho isso exatamente sim nós começámos logo em março de 2020 a negociar com Lester a negociar com Airbus e a negociar com todos os outros fornecedores e os benefícios financeiros que tínhamos estimados com a frota que pretendíamos alcançar eram de 1.3 mil milhões de euros até 2025 e com outros fornecedores e otimizações de diversas categorias nem custos receita incluindo combustível eram de 200 a 220 milhões de euros até 2025 com Airbus e eu tomei aqui nota porque achei que me iam fazer essa questão só que é exatamente nós em logo em março em abril de 2020 estávamos a negociar o diferimento da entrega de 2 A321 long range e 3 A320 Neo de 2020 para 2021 tínhamos como objetivo diferir todas as entregas previstas por contrato para os anos de 2021 e 22 com exceção de 2 A321 L e R de 2022 que já estavam apalavrados e tinham todo o processo e isto eram 13 aeronaves ok isto obviamente tinha isto também implicou nas contas da Airbus como é evidente que há aviões que deixam de estar que deixam de ser entregues numa determinada altura na família dos A330 diferimos duas aeronaves para 2 mil a nossa intenção era diferir duas aeronaves para 2024 alinhando com o plano de frota e a eliminação do pagamento de 40 milhões de euros em 2020 e também e também no que toca aos Embraer conseguimos uma redução dos custos com os Embraer em 50% com uma poupança de 17 milhões aliás nestas negociações estes Embraer eram da Azul e nós conseguimos através de uma cláusula que existia no contrato que acionamos essa cláusula os Embraer deixaram de ser da Azul passaram a ser negociados diretamente com Lessers e tivemos uma poupança de 50 em 50% uma poupança de 17 milhões de euros senhor deputado não fizemos tudo bem com certeza mas tentamos fazer o melhor possível o melhor que soubemos e podemos e portanto isto foi não nem a Comissão Europeia nos deixaria obviamente só ir pela parte laboral isso não era possível nem era esse o nosso objetivo a parte laboral era obviamente sendo uma das maiores rúbricas da demonstração de resultados uma das que maior peso tem na estrutura de custos é óbvio que não podia infelizmente não podia ser deixada de fora de um plano de reestruturação tão duro como este que nós tivemos que elaborar senhor deputado o coordenador articulação com os ministérios senhor deputado eu tive toda a articulação que que pude fazer com o ministério das infraestruturas e com o ministério das finanças com o ministro Pedro Marques com o ministro Pedro Nuno Santos com o ministro Mário Centeno não 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 consegui nunca ter uma reunião com o senhor ministro João Leão porque percebo que a agenda dele estivesse muito ocupada mas tive sempre do canal aberto e pedi algumas pedi algumas reuniões mas tive sempre canal aberto com o senhor secretário do Estado do Tesouro com quem falava com grande assiduidade nunca tive nenhuma limitação de contacto quer com as finanças quer com as quer com as infraestruturas depois imagino que o senhor secretário do Estado do Tesouro Miguel Cruz informasse o senhor ministro das finanças naturalmente do que nós falávamos e portanto sempre tive as duas vertentes a vertente setorial e a vertente financeira contactos com a direção geral do Tesouro e Finanças com a senhora diretora-geral que aliás esteve aqui ontem creio eu com o senhor presidente da par pública e demais administração nunca tive nenhum problema nunca tive nenhuma limitação senhor deputado no quanto ao porto olha eu tenho e foi nós tivemos uma postura durante o tempo em que eu estive na TAP e o meu colega o meu então colega e meu amigo Bernardo Trindade teve também um papel muito importante de delinear esta estratégia nós tivemos sempre uma proximidade muito grande com as várias regiões do país onde a TAP tem operação nós reunimos muitas vezes com os players da região norte players públicos players privados associações etc na região autónoma da Madeira na região autónoma dos Açores realizámos reuniões do conselho de administração nessas regiões também estivemos com os players do Algarve e portanto tentámos sempre tentámos sempre ir ao encontro das pretensões das das diversas das diversas regiões agora senhor deputado nós ouvíamos o que é que as regiões o que é que os players nos pediam e tínhamos e tivemos e tivemos e depois tínhamos que fazer a nossa própria análise para perceber se era comportável ou não fazer as rotas que nos eram pedidas por exemplo com o Algarve posso lhe dizer que nos pediram para analisar rotas desde a Alemanha desde o Reino Unido França e Dinamarca diretas para o Algarve a TAP repara a TAP não é forte no ponto a ponto a TAP é muito forte no modelo de hub and spoke e um hub e eu tive a oportunidade de explicar isto a diversos players sobretudo na região norte porque eu acho que o Porto é muito importante eu fui presidente da ICEP é no norte que está o maior é que o tecido empresarial português tem mais peso e portanto a TAP deve tentar oferecer o maior número de rotas possível a partir do Porto eu tenho este entendimento acho que é muito importante ouvi sempre os empresários que me falaram enquanto eu era presidente da ICEP enquanto fui presidente da TAP sempre tive a porta aberta mas ó senhor deputado repare a realidade um hub não funciona a 300 km do outro nem a 600 quanto mais a 300 repare Madrid e Barcelona sabe quantos voos intercontinentais a Ibéria faz a partir de Barcelona eu digo nenhum zero a TAP faz apesar de tudo faz 3 voos intercontinentais agora vai fazer 4 não sei se já começou a partir do Porto Rio São Paulo Newark e vai fazer e vai fazer Luanda tanto quanto sei portanto quer dizer não é um hub mas tentámos tentámos estudar as rotas aquelas que nos pareceram que os empresários se queixavam mais Milão Zurique Bruxelas a partir do Porto chegámos a fazer chegámos a ter rotas no ar durante alguns meses e para as avaliar depois depois da tal situação que o senhor deputado referiu em que a Comissão Executiva colocou cá fora algo que nós não sabíamos e é verdade e por isso houve desenvolvimentos e estudos posteriores que fizeram essa que fizeram essa que nos permitiram tomar essas decisões mas depois acabámos mesmo por ter que encerrar algumas rotas porque no ponto a ponto a TAP nunca será competitiva com uma low cost não há volta a dar e isso não significa que a TAP não seja uma companhia portuguesa porque a TAP é fundamental para para servir mercados que de outra forma e para servir a diáspora que não há só diáspora na África do Sul não é senhor deputado Felipe Mel em muitas outras paragens e a TAP e ainda bem claro ainda bem e a verdade é que a TAP é um player fundamental para assegurar essa ligação e para assegurar também a coesão territorial mas pronto eu não acompanhava de perto a operação no Brasil ó senhor deputado vai-me perdoar mas não cabe ao chairman acompanhar de perto qualquer operação que seja é para isso que há um CEO que há uma comissão executiva eu acho que nós apesar de tudo fizemos tentámos fazer o mais possível em prol daquilo que considerávamos que era mais equilibrado para as regiões do país e acho este é um dos papéis que eu acho que o Estado não maioritariamente mas com uma posição que pode ser muito minoritária pode ser pode ser pode ser simbólica apenas pode assegurar em conjunto com um operador privado que venha que venha a concorrer à privatização da TAP é evidente que isto tem que ser tudo visto num modelo em que a sustentabilidade da TAP seja assegurada por exemplo há algumas pessoas faziam e algumas continuam a fazer a pergunta porque é que a TAP não voa do Porto para Frankfurt mas voa mas a Lufthansa voa do Porto para Frankfurt e a minha resposta é sempre a mesma a TAP não voa a Lufthansa não voa do Porto para Frankfurt a Lufthansa voa de Frankfurt para o Porto o que é completamente diferente mas a Lufthansa não voa de Berlim para Lisboa nem voa de Estogarda para Lisboa mas a TAP voa de Lisboa para Berlim ou de Lisboa para Estogarda é o modelo de hub a Lufthansa a partir de Frankfurt faz a distribuição dos passageiros a TAP a partir de Lisboa faz a distribuição dos passageiros portanto todas eu acho que na Alemanha como noutros países em França etc deve haver muitas queixas porque a Lufthansa não serve determinados destinos internacionalmente a Air France não faz o mesmo em França a British Airways não faz a Inglaterra pronto são discussões que sempre que sempre existirão eu estava aqui a ver se o senhor deputado falou-me nas discussões sobre o campus senhor deputado eu não me recordo de facto de ter discutido em grande profundidade essa tal alternativa C que o senhor deputado me referiu mas aquilo que já me foi transmitido é que eu já não estaria quando esse cenário foi discutido mais profundamente em sede do Conselho de Administração e era um projeto de alienar parte do campus para financiar a renovação total do campus mas isso foi parado com a pandemia foi completamente parado como lhe disse as nossas prioridades passaram a ser outras nós tínhamos que salvar a TAP era esse o nosso grande objetivo manter a TAP repito como instrumento fundamental de política económica e de ligação de Portugal ao mundo era isso que nos motivava todos os dias e portanto olha questões como a do campus foram deixadas para o segundo plano logo se veria quando elas pudessem ter lugar e eu tentei responder a tudo não sei se às tantas me esqueci de alguma resposta senhor deputado senhor presidente muito obrigado que era no